Zé Paraíba, nome artístico de José Salete, foi sanfoneiro de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Na valente terra nordestina Foi o próprio sanfoneiro quem contou a sua história publicada no jornal Notícias Populares em 17 de novembro de 1977. Lampião e seu bando costumavam se hospedar em fazendas durante suas viagens pelo sertão. O pai de Zé Paraíba, José Leite, era proprietário da fazenda Laje Vermelha no alto sertão da Paraíba. Lá o grupo de Lampião se hospedava frequentemente. Meu pai José Leite tocava uma sanfona de oito baixos na fazenda Laje Vermelha e eu seguia o seu caminho. Foi nela que o velho conheceu Lampião. O Virgulino costumava passar na fazenda do meu pai, que era uma das mais conhecidas do sertão paraibano. E ali se arranchava, pedia pousada constantemente. Com o tempo foi nascendo uma amizade entre meu pai e o rei do cangaço. José Paraíba continua sua narrativa contando a experiência de ter vivido com Lampião e seu lendário bando. Maria Bonita, Curisco, Dadá, Pilão, Gavião, Volta Seca e outros. O bando todo se arranchava na fazenda. Aos nove anos de idade, o músico estava tocando uma pequena sanfona na fazenda Belo Jardim, vizinha da de seu pai. Foi quando ele viu a tropa de Lampião se aproximar. Os cabras gostavam das músicas de forró que eu tocava e me raptaram. No começo do rapto, eles me maltrataram um pouco, porque não sabia que eu era filho de José Leite. Depois que Lampião ficou sabendo quem eu era, ele recomendou aos cabras que não me maltratassem mais e mandou avisar o meu pai na fazenda. Depois que Lampião soube quem era o menino, as coisas começaram a melhorar. O sanfoneiro ficou mais tranquilo e passou a tocar músicas para Maria Bonita. Os homens do bando pediam a música da mulher de Lampião e ele tocava Mulher Rendeira. Todos gostavam e dançavam. José Paraíba revelou porque o rei do cangaço se tornara um bandido e um contraventor das leis da justiça. O Lampião me falou que nunca teve ideia de sair por aí cangaceando e fazendo mal para os outros. Até que viu o pai dele morrendo com 37 facadas. Ele ficou louco durante três dias. Depois partiu para a vida do cangaço. Mesmo assim, ele não atacava os coitados. Ele só atacava quem não gostava dele. O músico se lembra de um episódio que aconteceu num povoado do sertão baiano chamado Queimados. O bando estava arranchado em uma fazenda próxima. Lampião mandou avisar que entraria na cidade às oito horas do dia seguinte. E que era para os macacos, como ele chamava a polícia, se prepararem. Quando ele chegou, a cidade só havia seis soldados. Então a tropa tomou conta do lugar e Lampião ordenou ao povo que dançassem nu na praça. Todo mundo tirou a roupa e começou a dançar pelado na praça. O bando todo ficava olhando e com a arma apontada. Quem desrespeitasse a moça que era seu par, corria o risco de ser castrado. Toquei forró para o povo dançar pelado durante três horas. Depois disso, Lampião mandou todo mundo se vestir e ir pra casa. Eu discordo de muita coisa que se diz por aí. Que ele era um cabra sanguinário. Antes de atacar uma fazenda, ele mandava alguém para sondar se o fazendeiro gostava ou não dele. Se o fazendeiro falasse que não gostava, aí ele atacava. Mas se dissesse que gostava, ele ficava ali mesmo e não agredia ninguém. Ele tinha um coração bom e me salvou da morte. Logo que me raptaram, volta a ser que mais alguns queriam me jogar pro alto e me aparar na ponta de um punhal. Porque eu não sabia tocar uma música que eles queriam. Aí chegaram ele e Maria Bonita e não deixaram. Zé Paraíba ficou com o bando durante seis meses. Ele se lembra do que Lampião disse ao lhe devolver para seu pai. Zé Leite, vou lhe entregar seu filho. Mas é com muita saudade que eu faço isso. Porque ele toca muito bem e faz tudo o que a gente pede. O sanfoneiro afirma que este foi o seu primeiro contato com a vida musical no cangaço. O que fez dele o famoso tocador de forró. Com discos vendidos em todo o Nordeste.